No 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado em Francisco Beltrão, vão incorporar em 2021 108 soldados recrutas. A entrada dos jovens será no próximo dia 1º de março. Já o prazo para o alistamento militar encerra no próximo dia 30 de junho. Todo cidadão que completar 18 anos em 2020, ele precisa se alistar do 1º de janeiro do ano até o dia 30 de junho, o primeiro semestre. O recruta que ingressa no Exército recebe um salário de R$ 1.130, além de assistência médica, alimentação e estadia durante 10 meses. Para os que se destacam, existe a oportunidade de permanecer no Exército por mais 8 anos. Tudo vai depender da dedicação dele aqui dentro, então o desempenho dele físico, o desempenho intelectual durante os cursos de formação, da qualificação dele militar, então é um apanhado geral de tudo que ele vai fazer durante o ano aqui é obrigatório. O alistamento pode ser feito nas juntas militares de cada município, mas há 3 anos uma novidade. O alistamento está sendo feito também online, através do site alistamento.eb.mil.br. O jovem entra no site, preenche um formulário e todo o processo acontece online. A primeira fase da seleção é em agosto e o Exército de Beltrão receberá jovens daqui e dos municípios de Ampere, dois vizinhos, Renascença, Marmeleiro e Itapejara do Oeste. Caso o pessoal não faça o alistamento, o que pode acarretar na vida desse cidadão? Esse cidadão tem dificuldade para tirar um passaporte, para conseguir um emprego. Ele, na hora que for passar no concurso público, vai ser solicitado para ele o certificado. Ele não vai ter certificado em mãos, porque ele está irregular com o serviço militar, sem contar que ele inicialmente vai ter que pagar uma multa. Obrigado, né?